A noite tava uma belezura, dessas que interparece que a terra vai se arrochar na lua. Tonha, minha vizinha, tinha ido me avisar que mamãe lá na casinha me esperava pra jantar. Fumo indo pela estradinha em ter a curva da biquinha, eu com a lenha no cangote, ela com a frona no decote. Daí nós se oiemo, daí nós se calemo e eu me atraquei na sua anca sem temer o que vinha. Foi um beijo tão danado, que até hoje não sei se a língua que eu trago é a dela ou é a minha. Ai, que lindo. Bondade sua, Adri. Nossa senhora, que lindo. Obrigado, obrigado. Ai, amei. Valeu, Adri, valeu mesmo. Esse livro chama Beirage. Beirage, a intenção disso é valorizar a fala com a boca, valorizar a língua brasileira. Esse livro ele tá dividido em quatro partes, uma das partes chama Redondilha, que busca também resgatar certas métricas tradicionais e Beirage é um neologismo. É, vou dizer um poema aqui que chama Calango, que é a sua obra, Chico Abelê ajudou a compor. Calango. Vinha de longe, vinha vindo para cá, quando eu vi um calango, comecei a cochichar. Calango tango no calango do joá, nunca vi dançar calango sem o corpo balançar. É paraíba, coisa linda de oiá, olha o povo piracuara, salva as águas de manjar. É piapara, piabinha, piabanha, pescador se a levanta, vem pro rio, vem pescar. O canoeiro, o senhor me leve para lá, que eu cheguei de lá faz tempo, mas tô querendo voltar. É canoeiro, cuidado pra não virar, olha o toco no caminho, olha a fera espreitar. O lavadeira me responde onde é que tá, mas cadê meu lenço branco que eu dei pra sim alavar. Vou navegando, vou na manha sem parar, rio abaixo, rio acima, tô querendo me ajeitar. Menina moça, seus olhos são dois luar, parece até a fogueira das noites de arraiar. Menina moça, eu quero te namorar, morar no alto da serra ou lá na beira do mar. Ô minha gente, vim aqui calanguear, que não é pra vocês julgarem pra quem cada um se dá. Que a coisa boa é mesmo de admirar, a coisa melhor que existe nesse mundo é amar. Ô minha gente, vim aqui calanguear, eu vou indo de canoa, que é pras pernas não cansar. Quando eu chegar, eu vou de pressa regressar, que eu deixei meu pai doente e minha mãe passando mar. Calango tango no calango do joar, quero ver dançar calango até o dia crariar. Calango tango no calango do joar, aprendi a cantar calango, vendo os outros cantar. Muito legal. Bondade sua, André, bondade sua. Aí Jorge, se apresenta, quem é você? Seu nome, onde você nasceu? Jorge Furlan, eu nasci em Franco da Rocha, Franco da Rocha é uma cidadezinha da grande São Paulo. Nasci no Juquiri, numa sexta-feira da paixão, no dia 9 de abril de 1993. E vim pra Cabra São José em 2013, eu conheci essa cidade apresentando no mapa cultural paulista, uma peça chamada Cordel do Amor Sem Fim. Aí eu conheci essa cidade, fiquei apaixonado por ela, isso foi em 2012. Em 2013 eu tava vindo morar nessa terra, casei, descasei, perdi uma criança em 2017, escrevi um poema pra criança. Essa terra é maravilhosa, São José é um celeiro e tanto, é uma terra muito boa. Jorge, quando te perguntam o que você é, ou quando você vai preencher aquelas fichas de hotel, de sei lá, de qualquer coisa, que pergunta profissão, o que você escreve? Eu tenho colocado artista, mas eu tô no sexto semestre de letras, eu sou produtor cultural, mas artista é uma coisa bem genérica, sabe? O Sérgio Vaz, ele é um escritor, ele é um escritor marginal, e ele diz uma coisa muito, sabe que todos nós somos artistas, que tudo que é feito de alma, com verdade, através de certa técnica, é uma arte. Então na cozinha, a cozinheira é um artista, no estádio, o jogador é um artista. Então eu acredito que todos nós somos artistas, apesar de eu usar isso pra descrever a profissão. É o seu primeiro livro? É o meu primeiro livro, e foi um sonho, um sonho de vida. É um manifesto também, esse livro, Beirage, e ele tem o apoio da Prefeitura Municipal de São José dos Campos e da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. E esse livro, ele é fruto do projeto Literatura Fractal e Acessibilidade. Junto com esse livro, vem também um audiolivro pra estar disponível pra quem não tem visão, pra quem não sabe ler, então vai vir um audiolivro também, está sendo concluído. E eu sou muito grato, muito grato, Chico. Como é que nasceu o desejo, a necessidade de você fazer esse livro, a ideia, como é que foi? É um sonho, é um sonho de muito tempo. E daí, em 2017, em 2018, abriu o edital de publicação, aqui da Fundação Cultural, escrevi o projeto, o projeto foi aprovado. E a intenção desse livro é, sobretudo, ser um recorte dos acontecimentos do nosso tempo, da cultura, da vida social. Eu posso compartilhar mais um poema? Claro, então, porque aí os poemas vão falar, né? Sim. É um livro que é pra justificar o silêncio também, nas rodas de amigo, é um livro que... Pra preencher o silêncio? Preencher, pra preencher, pra justificar, sabe? Porque às vezes a gente fica no silêncio, né? Só ouvindo, só absorvendo, como no nosso almoço, no nosso café da manhã, eu absorvendo tudo aquilo que vocês estavam trazendo, que vocês trazem. Então é um livro que é uma parte de mim, né? Ah, é justificar o teu silêncio. É o meu silêncio. Ah, tá, é a tua voz, né? É a minha voz. Ah, agora entendi. Eu acho que um livro é isso, né? De uma pessoa que escreve... Projetos. Projetos. Futuros. É, pode ser do passado também, se você... Você pode projetar, mudar o seu passado. Verdade, verdade. Mas falando a respeito do futuro, continuar fazendo os saraus, continuar fazendo o que eu faço. Eu tenho uma peça de teatro também, chamada Caroline Zé Vicente, que deu origem também àquele cordel que eu te presenteei. Esse espetáculo, Caroline Zé Vicente, também foi construído com financiamento público, com o Fundo Municipal de Cultura. E a intenção desse espetáculo é valorizar a nossa cultura e também botar a nossa voz a valer. Então, continuar com esse espetáculo, continuar apresentando, é um projeto. Concluir a universidade. Eu tenho uma pesquisa sobre a língua brasileira, porque a nossa língua é cheia de peculiaridade. E é isso que faz com que a nossa língua seja tão bonita. Eu acredito nisso. Deixa eu compartilhar mais um poema contigo. Eu fiquei curioso. Projeto sobre a língua portuguesa, né? Sim. O que é especificamente que eu gosto muito? Então, veja, os estudiosos da língua, os linguistas, eles já separam a nossa língua da língua de Portugal. É o português brasileiro e o português de Portugal. Alguns dizem que é inevitável que haja um divórcio futuro entre as duas línguas. Tem um linguista chamado Marcos Banho, que é uma referência nos estudos da língua na atualidade, e ele diz o seguinte, que a nossa língua, ela, devido a todas essas variações, já é uma língua ou outra da língua praticada em Portugal. E daí a gente aprende na escola que muito do que a gente fala é errado, e não é errado. É claro que se a gente vai escrever um documento, alguma coisa, tem um contexto. Então, é essa coisa de contexto, não certo e errado. Então, tem um contexto para a gente usar a língua de uma forma e um contexto para a gente usar a língua de outra forma. Mas tem muitas variações da nossa língua que vieram de Portugal, como, por exemplo, a coisa de falar, da fala mineira, fruita. Essa variação já veio de Portugal para cá. Já tem uma coisa lá em Portugal, já nas áreas mais rurais, já tem esse tipo de variação. Agora, tem a coisa que é o R retroflexo, de porta, porteira, que é o que a gente fala nos interiores e na maior parte do Brasil. Esse R retroflexo, ele nasceu aqui. Ele nasceu devido aos indígenas, aos egos não conseguirem falar essa coisa, não conseguir pronunciar outra forma de R. Então, esse R retroflexo, ele é o R legitimamente brasileiro. O R de porta, ele veio de Portugal. O porta, quando a gente suprime, ele veio da fala francesa. Ah, que eu vou aqui, desculpe, que o Maranhense... Porta. O Maranhense é o francês. É francês? A porta. Do Rio também. Mas é porque lá teve colonização francesa, né? É, colonização francesa, é isso aí. Nossa, que interessante. O Vuvir ganhou um nome? A coisa de abrir as vogais também veio da fala dos negros para cá também. A coisa de contração. A contração. Compraram, pegaram, caíram. Essa coisa também veio da fala dos negros. E cada variação enriquece a nossa língua. Não é um prejuízo a nossa língua. E conta uma história também, né? E conta uma história. Então, isso me interessa muito e a minha pesquisa, meus projetos, assim, vão nesse sentido. Por isso beiragem, por isso beiragem, por isso esse neologismo. E não é beiragem, hein? Não é beiragem, é beiragem. Já comeu também. É, já contraiu. Compartilhar isso contigo, Chico. Orai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre a gente. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Ave Maria, cheia de graça. Ora, ieieo, o quearo, e paba baoxalá. Tenham a força da fé, a força da flecha, da lança, da dança, do vento, das águas, do fogo, da terra, do trovão, a força do corte do machado, da locomotiva, da fêmea, do macho e da construção. A força do alicring, né, arruda e manjericão. Já chorei lágrimas de sangue, da dor do açoite, da tortura, do estupro e da escravidão. Sofri com a dor da ferida, dor da partida, da morte e da traição. Por isso não tenho medo de nada. Varo a mata fechada, o ventre do mundo, o fundo do mar. Não tenho medo de nada. Nado na lava, nos fluidos quentes de sábias meninas, no rio solar. Moro na casca da lima, na rima, na mina, nas tuas pupilas, no caroço do joá, na flor do maracujá. Não tenho medo de nada. Corto sem fazer sangue e engulo sem mastigar. Não tenho medo de nada. Que nossa heterogeneidade muito nos sagra. Falo por mim quanto fruto construto de raça. Sou navegador, índio caboclo, preto pelejador e por isso rendo graça. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre a gente. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, ave Maria cheia de graça. Ora yeyeo, okiaro e pababau xalá, saravá. Saravá. Que maravilha. Posso fazer uma no pandeiro, Chico? Maravilha, maravilha. Ficou a pandeiro. Essa música, ela quem trouxe ela a público foi o Mário de Andrade, que também foi um estudioso da língua e uma vez ele já apresentou um projeto pra fazer da nossa língua brasileira. Pra nossa língua se chamar brasileira, mas na verdade o nome pouco importa. O que importa é a funcionalidade. Então essa música quem trouxe foi ele. A minha mãe mandou me chamar A minha mãe mandou me chamar Pra sambar com Isaia e pra sambar Com Isaia A minha avó veio e me disse A minha avó veio e me disse Que mamãe não consegui Ai que mamãe não consegui Ei, pra lá caiu Oi, caiu no chão Eu não sou daqui Sou lá do sertão Sou de boa boca Como que me dão? Come, firaíba Ai, tô sem carção Ai minha nega Minha pombinha de arroz Cadê os ovos que a galinha pôs? Ele zero, três Só vejo dois Saí de casa pensando em tu Ah, voando os are Que nem aribu Aribu, aribu, aribu Aribu, aribu Tem outros projetos Que foram aprovados Com a tiragem até menor Inclusive E com distribuição gratuita Esse livro 10%, 500 deles Da tiragem total Vai estar nas bibliotecas Algumas escolas estaduais Bibliotecas comunitárias daqui Mas eu vou vender esse livro Tá, quanto custa e qual o contato? Dentro do período do projeto Ele vai ser vendido a 15 reais Mas depois a 30 Pelas editoras Nas melhores livrarias Do Brasil Então pode pedir pra vocês Você manda pelo correio? Sim, envio pelo correio 15 reais mais a despesa Mais a despesa Mas pela editora Casuar também Pode comprar lá Pela editora Casuar Também vai estar nos portais todos De venda de livro Tá, e você pode botar o seu Com certeza Com certeza É o 12 9 9655 1363 Beleza E o audiolivro Acompanha isso Ou é a parte? O audiolivro Ele também vai estar disponível Nos sites de hospedagem De áudio Que é o Spotify Deezer iTunes Soundcloud Soundcloud Onde esses portais todos Vão estar disponível O audiolivro E é grátis? E é grátis Inclusive é grátis o audiolivro Mas vai ter na forma de CD também? Não Não Na forma de CD Só quem vai receber Vão ser as bibliotecas Mas ele vai estar disponível O audiolivro, então Online Sim Como é que é o nome? Beirage Beirage Tem que associar o seu nome? Jorge Não Não Vai estar com Beirage E audiolivro Audiolivro Tem um blog também Chamado Verbofagia O endereço é Verbofagia.blogspot.com E daí o audiolivro também vai estar No blog Vamos encerrar com um Vamos Um poema assim Maravilha Bem tranquilinho Tem um que chama Folia do Multirão Que ela é baseada Num canto de tropeiro O canto é assim Você me chamou tropeiro Eu não sou tropeiro não Sou arriero da tropa marcolino O tropeiro é meu patrão Aí eu chamei de folia do Do mutirão Do mutirão Folia do mutirão E é assim meio Meio vermelho, sabe? O poema é meio vermelho Mas o mutirão é vermelho, né? Não mesmo, né? Não, mas é Porque O mutirão é socialista É socialista Porque as pessoas se ajudavam Era uma economia mais Incluía todo mundo, né? Cristo é socialista Você trocava, né? Não tinha moeda A moeda era o seu trabalho Eu acredito nisso Pra hoje Pra hoje Pra agora Então, a gente tá vivendo isso Quem quiser tá vivendo Porque isso acontece ainda É só você não ter medo De quando você dá Você acabou Não, quando você dá Aquilo multiplica É verdade E volta, né? É verdade E essa É a magia Você chama eu comunista Mas não tenho nada não Eu trabalho pra comer Só quem tem é meu patrão A alma dói a quebradeira Chicote Chicote deixa vergão Cacetete quebra costela Cacetete quebra costela Marco Lino Mas não quebra opinião Escorre sangue nas favelas Nada novo sob o sol Criança se prostitui Vende balas no farol Vem chegando os comunistas Começou a insurreição Chama os donos da fazenda Pra ouvir a solução Justiça ao povo que luta Pelo pão e pelo chão Liberdade, igualdade E amor no coração Companheiros me ajudem Que eu não posso cantar só Eu sozinho canto bem Com vocês canto melhor Ah, maravilhoso Valeu, valeu Redondinho, pequenininho Direto ao assunto, né? Valeu Valeu Legenda Adriana Zanotto